Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E esse vídeo aqui é bem curtinho, só mostrando para vocês como que se faz o novo desafio secreto liberado hoje E quando você completar o desafio você consegue 15 mil de experiência Bom, pra você fazer é muito, muito simples Basta você ir nesse local que fica bem do lado daquela pequena base da agência, tá ligado? Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Que você encontra o exército dos gnomos e também o exército dos ursos Basta você desarmar os dois exércitos assim como eu estou fazendo no vídeo Que você completa o desafio, né? Muito, muito simples E você já consegue 15 mil de experiência aí na sua conta, ok? Então é isso galera, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para os seus amigos que nem estão sabendo desse novo desafio secreto liberado hoje Para todo mundo conseguir 15 mil de experiência extra aí na conta Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!